Salve galera! Galera, olha pra vocês ver, eu tô parado até agora Parado não, tô trabalhando até agora Não filmei pra vocês a colheita do milho Eu usei o trator pra puxar o milho, cara Mas não usei a nossa colheitadeira pra colher, tá? Eu ainda não terminei, não tô conseguindo ter esse tempo Olha só pra vocês ver Tanto tempo procurando disco Eu achei uns bons discos E tamo aí tentando fazer Um arado, né cara? Vamos ver o que vai dar esse projeto aqui Se Deus quiser, vai dar alguma coisa Alguma serventia vai servir pra alguma coisa, né? Plantadeira tá parada Mas eu consegui arrumar uma geladeira velha E daí eu vou fazer o caixote da semente De lata, porque a madeira aqui não é muito viável Apesar que não estragou nada, tá? Do mesmo jeito, mesmo estando na chuva Mas agora eu vou tentar Mexer nesse arado Depois eu vou passar já pra plantadeira Depois eu vou mexer com a colheitadeira, tá galera? Como já colheu o milho, então não vai Precisar fazer agora Valeu!